Por isso vem cá, me traz um amor, me diz como foi, a maravilha de um dia te fez, por isso vem cá, me traz um amor, me diz como foi, a maravilha de um dia te fez, por isso vem cá, me traz um amor, me diz como foi, a maravilha de um dia te fez, por isso vem cá, me traz um amor, me diz como foi, a maravilha de um dia te fez, por isso vem cá, me traz um amor, me diz como foi, a maravilha de um dia te fez, por isso vem cá, me traz um amor, me diz como foi, a maravilha de um dia te fez, por isso vem cá, me traz um amor, me diz como foi, a maravilha de um dia te fez, por isso vem cá, me traz um amor, me diz como foi, a maravilha de um dia te fez, por isso vem cá, me traz um amor.